E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, rima o slogan desse, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora! Não, 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 não. Não, 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 não de colar e ser gostoso de rimar e ser gostoso de assistir acho que foi a primeira batalha nesse ano e que engraçado a gente já tá em novembro mano é o mês 11, eu não quero a medalha de bronze eu quero ter prata ou ouro por todos os membros, não, não quero somente o objeto, não eu também não quero só ter o meu objetivo eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas que acontecem mas também os meus motivos, por isso que ainda tô aqui por isso que antes do JP vem MC e pra que as grandes batalhas tenham existência é necessário que as pequenas precisem coexistir ou existir aqui ainda eu decodifiquei um ataque, será que você desvenda? eu não sei se sua rima é linda mas eu me sinto Will Smith, mas não vou falar que sou uma lenda sou uma lenda ao vivo, não uma história urbana uma história bacana pra você ler toda semana bem antes de dormir você vai ler o MC e pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama o foda do argumento é cê achar que sua história é de um diário de um detento quando ela é de um banana ae meu mano, cê sabe que você falou até certo eu te digo que você fez um argumento as batalhas pequenas são, pequenas batalhas mas são grandes aos olhos do movimento e é isso que eu prego, é muito além de ego você falou que eu sou um carro que você chuta da estrada eu já sou diferente, me inspirei em outra gente por isso que eu sou outra parada você não quer a prata e o ouro nos seus membros mas vários querem prata e o ouro no seu pódio você me chuta da estrada eu sou relâmpago, uma queen te encurro pra linha o amor sempre vence o ódio é desse jeito e é dessa forma que eu sempre aprendi é uma batalha boa realmente mano mas o meu bote nunca foi de sucuri porque a batalha é lá, é tete a tete e eu sempre respeito quem já esteve aqui é gostoso de assistir é gostoso de rimar mas vê se é gostoso a sola do outro MC terceiro terceiro isso mesmo, não mantenha a sua esperança sinceramente, cê não avança hoje você vai sambar pega meu topo e agora dança mas tem que entender que cê vai tomar sinceramente que agora eu vou improvisar porque parceiro cê sabe que eu não perdo pra ninguém por isso mesmo que agora não se estranha mano vem e agora que a minha cima você vai além eu mando um patalete no final falo gang gang mas tem que entender que é assim sinceramente a Maria vai cazar seu filho por isso mesmo que esse é o trocadilho ele faz o detróide o plano seu novo filho calma lá calma lá calma lá calma lá calma lá calma lá ele tem um novo filho calma é certa a cidade até porque eu vou chegando não importa a minha idade até porque eu já mando eu sou um guerreiro alado eu sou um filho você é um clone frustrado então cê calma lá ficando longe eu faço o que eu tô não se salva cê sabe que o verso hoje não te salva isso não é Ceilândia você é a praga da norte eu a praga da Pratilândia calma lá calma lá calma lá calma lá calma lá cê tá me fio até porque hoje não bate pra paz cê calma que eu chego aqui eu puxo o meu gatilho então cê calma meu parceiro você é irrelevante na batalha você sabe que eu não rimo como antes vou checando já provo você insignificante eu mando um speed flow eu sou filho do cante eu bato nesses caraça e que esse é o momento de quem segura o refrão faço cê falar mas é difícil fazer falou que geral conhece até o gordo e o chorão faz sentido cê que geral conhece até o brasileirão postou eu sei que todo mundo viu geral conhece a cara do gordinho chorão chorando dentro do ringue porque ganhou 20 mil caralho carteirada tá em dia pegue sua carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira pois o lobo veio e ele tá de barriga vazia mastigando MCs não tem azia eu cuspo sem heresia eu sou o Jonga pra todo iluminado precisar de um frustrado pois o trio tem 3 pessoas cê não passa de uma sombra ai e você não sei o que e mano com essa cara feia ae parceiro cê é o lobo de barriga vazia eu o cara que agradece de barriga cheia mano eu bebo uma água me hidratar ae parceiro eu bato aonde a hidratar porque é tipo movimento cultural eles arrancam nossa cabeça e nasce duas no lugar a noite mesmo escura perto do amanhecer eu trouxe uma primavera pra você então você vai crescer com a cabeça a noite inteira e eu vou arrancar ela até o amanhecer cusão você não tá vendo que eu faço o MP Hop por isso que eu meio fio então você que ganha um 20 mil encosta com mais dois esse ano que eu vou matar o seu fio vem vai fazer questão de encostar tomara que eu te trombe logo na primeira fase quer pra eu saber se você é mesmo tudo isso ou se você só desenrola no papo de maquiagem cê falou cê tá reclamando tá dando uma chorada mas esse é meu momento sim cê tomou uma carteirada eu não ia morrer como um indigente e aí gostou do documento? parabéns 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 compilado rimas decoradas de verdade você sabe cê falou sobre maquiagem entendo muito bem de maquiagem tanto que contra os dois arrombados hoje eu não vou tremer na base quem é que cê me entende? pois eu sou de verdade um mundo diferente com possibilidades na minha vida eu só tive um trio que era foda eu, a fome, a depressão e a ansiedade sem maldade eu te explico alguma coisa nessa trilha eu tenho um trio foda lá em casa é eu, meu pai, minha mãe o nome desse trio se chama família é isso que eu prego é muito além de ego por isso eu te mostro e eu vou te falar a verdade falou de documento e falou de maquiagem tamanho não é documento e MC sem identidade sou MC sem identidade mas Prado é você que anda maquiado porque você mora numa casa de dois andar mas só ganha batalha quando fala que é favelado então pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu nunca precisei mentir pra crescer e eu nunca precisei te desmerecer o moleque te delineado é bem mais homem que você homem aonde? me diz o que que você fez papo reto quando que você passou o Prado se é questão de ir pra cá se é questão de lugar se é questão de rimar você tá desqualificado vou ter que te corrigir é uma casa de três andar lamento é uma casa de rei eu não ganho batalha quando eu falo que eu sou favelado eu ganho batalha quando eu conto que eu passei é um movimento sublime sai da tela e vê se sai do telecine cê tá igual o capitão do bop pode fazer a cara de hip hop sem se garantir com o crime dos outros e o seu crime hoje foi roubar rima escroto por isso que a rima aqui é linda o que que ele fez? ele venceu o preconceito tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? mas ae parceiro cê só repara que a hipocrisia tá jogada na sua cara se ele venceu na vida e tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia apontando o cara ae cê não entendeu parceiro cê falou que ele vive de crime mas isso aí não é problema quem conhece o feat dele com o trap lá do Wico Wig sabe que é de uns dias que ele tá roubando as minhas mas eu não precisei de feat pra crescer da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer porque o beat é o barulho da minha mão batendo na sua cara o que que você vai fazer? então, cuzão eu nunca cheguei no movimento e fiquei gritando eu sou rua, eu sou rua dezoito anos e eu dei um carro pra minha mãe você tem vinte e é sustentado pela cidade valeu fala de chuta bomba o outro acha bonito fala de estourar rojão enquanto cês tão assustando autista e cachorro eu deveria ver essa discussão é perder na mão cês acham que tá bom? cês acham que tá popo? por isso eu provo que não vão chegar no topo até porque lírica não é cê pegar e atirar é só na rima que eu sei trocar pipoco por isso a sua ideia foi de louco que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração então eu tô fazendo a comemoração do povo eu vou soltar o rojão pra cima por isso agora a certeza que a lírica desce soltaram o rojão pra cima e soltaram o tiro mas a medalha nunca foi dada para quem merece ei ei não é pra quem merece é quem vive na mesmice do que adianta ser culpa eles cê torte pra quem torte venceu pra quem tava quando cê tava triste essa aqui é a fita por isso que eu te mostro mesmo que você não sobrevive em trincheira é fácil ver eles te aplaudiram quando cê venceu e não quando cê tava sendo uma guerreira amooo tá na retina eles aplaudiram quando abrem na cortina sabe que eu faço com a moda a medalha pra esses mó estafados que eles atirem e trabalha à toa uooo aplaude e abre a cortina só que eu vim pra fazer rima me respeita e respeita as mina porque MC não tem palhaço nesse pouco aqui em cima uooo quando cê chorar quem tá risada e quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada a minha orquestra já tá formada deixa eles aplaudir que minhas contas em casa já vai ta faca uooo eu mato do meu verso e eu vou mostrando qual que é da minha orquestra é que a plateia me ama só que os cara que não tava ganhando caixa que é os cara que me detestam uooo 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 então cê vence e aprende não é porque eu tô no topo que os outros são então o rap não é sobre si é sobre fala em proporção e falar em união mas infelizmente falaram que é 4 você falou isso as palavras engoliria foda que cê olha só pro seu umbigo por isso que união hoje em dia virou tupia por isso que cê fala enquanto o vizinho via minha coroa chorava e eu sou o sangue verdadeiro minha mãe brindou com cálice mas era com o sangue do cordeiro no shitty demorou mas a minha09 Zie na philosophy Jo ou мама Tô improvisada ouvi a sua rima dois minutos de nada Tá entendendo como é que eu faço E hoje aqui tô tomando o cu Você até falou que eu tô um cante lá Só que agora, mano, eu faço força flu Só que hoje você tá perdido, meu parceiro Hoje eu já te mostro como é que faz E na batalha eu vou matando, mas que bolando Você sabe, né, parceiro que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo um terço Eu tô desperto aqui, sendo um pai Caralho, eu tô cante falsificado, tá porra? Olha o chuner do brai Hoje eu tô aqui, eu faço Hoje eu tô aqui, eu faço Eu tô domina, tu não tem tanto Hoje eu tô nesse espaço Meu Deus do céu Hoje eu mato o perigo Aqui na batalha, já pica o papel Meu Deus do céu A tua tia quer casa comigo Porque ela me deu o anel A tua é muito grande Tá ligado o teu cavalo Júnior do brai Antes da 25 de março Vem, vem, vem Vem, vem É tão feio que quando tu nasceu Tua mãe te negava o sei É que o bairro toma uva Pereta improvisada Vai brincar do lado E tô achando na barata Aê, bairro toma uva Eu tenho disciplina Só com a dança da chuva Pra você molhar uma boca E pra você molhar uma vida Jaw, 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 jaw Ô, 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 ô �' eu tô achando na barata Dos centos mil seguidores no Instagram e no Playzames do Dan. Você é meu irmão e vai sair sorrindo, só que agora que eu vou te falando, um bagulho cê tá observando, saia sorrindo pela minha vitória, mas tá na final é com os dentes sangrando. Eu sei que cê é monstro, só que eu sou neguinho que sonha, e hoje a cara de São Paulo vai ficar vermelho é de vergonha. Eu não faço nada, você pra mim é prepotente, eu dou o mar da queijada, cê não vai ver eu errar na sua frente, o argumento é rec concreto, eu não tô aqui de brincadeira, eu roubei o papel do baweb, quem que analisou minha carreira? As vezes é panela, as vezes é só uma punch, ô Flado você é um sequela, vai tomar no seu cu, pra mim você é meu fã, você nem react nem análise, quer ganhar de mim e fecha meu Instagram. Só que no verso você tá desmembrado, até porque é uma balança, só que o nosso quarteto é o mais equilibrado, até porque esses cara vai perder, sabe porque que você é mó defente? O Barreto salva a vida da plateia, o Breno se o do preço arranca dos oponentes. Só que na batalha meu mano, acho que cê tá sem apetite, você pode tentar arrancar a minha vida, só que eu sou poeta, eu sempre renasço com esse beat. Você tá entendendo meu mano, essa derrota vai passar na Rede Globo, nunca que vai dar um branquinho na minha mente, porque nego chucro não fecha com branco bobo. Mano, a gente escreve de lápis, é por isso que já tá no racha, a gente também não pode errar na rua, caso contrário a gente tão a tiro de borracha, e você sabe muito bem, e é por isso que eu vou até o fim. Ai Yogi, cê treme a farna na minha frente, parece que o negro não é tão chucro assim. Só que ele ainda é negro, e por isso que ele tá na cidade, e cê fala o tiro de borracha, só que você não entende a maldade, você é preto assim como eu, eu reconheço a sua maldade, você tomou tiro de borracha, eu que sou mais preto tomei tiro de verdade. Yogi, você matou os guarulenses, é, no regional você nos causou dor, eu entendi que toda tartaruga ninja na vida, um dia encontrou destruidor, só que a gente para pra pensar que o destruidor não tem nada pra perder, preciso de inteligência, eu preciso de raiva, preciso que alguém me lidere, vem aqui JP. Essa cê pensou em casa, yey, 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 vou, 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 então tá bom, eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja, cê não entendeu meu mano que eu te mato na resposta, então agora pode se encolher pro teu casco, porque eu sei que cê carrega é a casa nas costas, na verdade cê tá mais fo, bí Spirit de porco, não entendeu aqui na íris, enquanto eu sou a tartaruga preta que não fecha com essas cores e falta no arco-íris. Ai, 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 ai. Rima no vento, vento é minha casa, é onde eu vejo fogo, eu vejo gelo, eu vejo a brasa, você é um passarinho, então cala suas casas, tem abinação no vento, elas sustentam suas Asas Sustenta as minhas asas, por isso eu caí Só que depois disso eu vim e renasci Vou tentar falar de vento, por isso aqui é banal Eu vou um nexião urbana e um vento no litoral É um vento no litoral, máquina sentimental Um momento, um monumento, um tempo espiritual Você é nexião urbana, você vai aí pra cova Você é história passado, história nova, eu faço agora História nova, faz agora no improvisado Só que eu mantive meu legado Aê parceiro, essa que é a minha vez Você não quer salvar a vida, pensa quando morrer Antes dos dezesseis Antes dos dezesseis, ou antes da sua vez Eu preferi morrer afogado do que escassez É nexião urbana, eu fiz rap no trino O que fez fazer rap trauma entre pais e filhos Só que lena improvisada De tanto buscar tudo no final, você não achou nada Por isso mesmo que você é um prego O só tanto morreu afogado, só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego, às vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo se achou seu prego Eu conquistei nada, sendo MC Olha o tamanho do nada que eu consegui Aê parceiro, eu sou sincero Eu sou tipo Jesus Cristo, segura esse mundo de braço aberto Tá morrendo de medo, cê vai ficar no B.O. Você tá ligado que hoje retornar o pó Na minha frente eu vejo o menor do J Prepara, porque eu trouxe o J maior J maior do que quem? Se eu sou MC também Quer diminuir o menor do J Rapaz, eu tô pique feito trem Você vem falar que o menor tem medo Ô meu trutão, você já nasceu frágil Eu já passei fome, fato é pra cadeia O parreto é o bicho te faço Não é fácil, por isso que o J te assassina Nas antigas cê passava fome Hoje em dia é fome de rima É por isso que agora eu te mato Caralho, eu sou MC completo Eu sou o J, eu sou o K Eu sou a porra do alfabeto Você é o alfabeto Então pega a caneta Eu sou o papo reto do seu alfabeto Eu sou a primeira letra Esse é o amarelo Esse é o azul Cê não cumpriu o papel Se eu dominar a mente do ouro Eu não sou expulso do reino do céu Ele quer ser a primeira letra do alfabeto Deu pra reparar? Você é a primeira letra Só que tá no meu quarteto, mano Que faz... Eita Você falou que eu quero te diminuir Porça, vai pra puta que pariu Menor do J, você colocou no seu fungo Você se diminuiu Eu não me diminui Até porque meu talento é gigante Menor do J é pra voltar pros loucos Que nem só pessoa Que meu talento se expande Você falou que eu passo fome da minha rima Aí você tá por ibope Como que eu passo fome? Olha só a mesa inteira Que tem no hip hop Tem uma mesa inteira É por isso que sua rima é feia Tem uma mesa forte E agora eu expulso Esse Judas da minha santa ceia Você entende o que eu faço? É por isso que eu vou te dizer Passei 40 dias lá dentro de um deserto Me responde o que que é você? O que que sou eu? Eu sou o cara Que nunca vai ser moleque Eu sou Moisés Meu cachado é o microfone Unindo esse mar de rap Essa levada, meu mano Nessa rima você tá à toa Nesse palco eu tenho a fé de joia Eu não movo montanhas Eu movo pessoas Eu faço daqui hoje o meu aconchego Pra chegar aqui nessa batalha Não dá falha Matar o Big Magro e o Super Negro Mas sabe que eu vou na fé Por isso mano é a fé de GSE Hoje daqui esse sai branco E esse sai mais magro do que ainda é Tá ligado que eu já faço Rima que é louco e agora cê é besta Até porque você veio de Jordan Meu sonho era enterrar numa cesta Tá ligado que eu já mato dois Rima que é louco eu não deixo depois Tá ligado que eu só faço o básico Contando rima igual feijão com arroz O parceiro puxou o papo de basquete Mas quando eu tô nesse mato cê sabe né mano Que eu vim aqui pra fazer rap No basquete você sabe né mano Que agora nesse instrumental Lá não pode pisar na linha na batalha Eu piso na sua espinha dorsal Tá ligado aqui até de basquete Só que nós nunca aqui já ficou na média Até porque pra mim você é pateta E sinceramente fica na rédea Até porque o papo de basquete Você não esquece pra mim é uma comédia É porque os cara que é o James Desconhecido que eles lembram nas médias Boa noite Então você tá ligado que agora Jovem eu te matando o ato nesse limite Só pra você pegar sua visão Você que nunca sobressai Você pode ser estando ali Em todo esse filme você nunca sai Pegue a sua visão Por isso que eu mato você Eu falando do Zulu E agora depois dessa rima Meu parceiro é um super negro Que cê tomou no cu Então pegue a sua visão cruel Cê vem de vermelho e não é cagante Vou torcer você tanto Vai parecer uma laranja Só que só vai vir a Sandy Seu sonho é enterrar numa cesta Mano cê vai morrer logo frustrado Porque hoje simplesmente eu mato Vocês vão ser enterrado Mas no sábado Uma noite pra cê ser velado Mas uma punch pra cê tá batido Mano nunca vai ser desapercebido Quando eu chego cê fica aos estragos Estrago de verdade na sua cabeça Então não desmereça Não venha de sorriso Porque senão eu arranco ele nessa cesta Só pra você pegar sua visão Agora eu já fecho na pista Então vai ser o super negro Cardiologista e ainda super dentista Aê barulho pro primeiro round É um tiro de canhão e outro vai na sua mão Cusão é o pescoço ou você escolhe Você não sabe o que fazer quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe porquê Mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara eu vou rezar sete salmos Pra ver se eu livro sua alma Tipo o Lázaro Eu não vi tipo um Tartarô Eu não esqueço minha rima Eu faço um freestyle Estou aqui ficar livre eu não esqueço detalhes É que eu sou Tyler the Creator Todo sentimento é puro quando você sabe o que vale É mas eu sei o que vale O que que equivale Quando eu rimo em cada detalhe O que que adianta ser Tyler the Creator Se faltou você ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço mano Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui tá dentro do meu plano Pra ver que as vezes eu tô embaixo Mas tô em cima Tipo assim o meio termo mano não existe Você falou até de arma então não persiste Porque mano você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote mano você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida tá por um fio Eles falaram que iam me matar Mas joguei da roleta russa com o tambor vazio Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer Em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é quando eu sei se na sua mente Você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função Que é fazer rima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho É deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu irmão? Agora você tem espaço de voz Então deposite seu coração Nada com nada, com nada, com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda, com merda Pensando que nessa mente vira tubo Mas que dados são dados Os dados que foram lados Só viraram alto tubo Mas eu, eu trouxe uma rima sozinha E virou um tumulto no meu corpo E a mente de todo mundo Que tá achando que o Jota tá tendo até um freio Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio, no meio de todo mundo Como uma moto Eu tô fazendo trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou, então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função, mano, é tá na rua Você é lateral, eu é o primeiro volante Minha função é cobrir a sua É fato, mano Renanzinho já levou o prêmio Dessa premiação toda Ele vai esbanjar Ganhou o ranking Mas eu faço questão de lutar Até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo O covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação hoje é perder pro seu amigo Não é perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão Eu não vou perder Tem terceiro Porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho Que é de sangue Nem à toa que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro, segundo E também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí, você tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Você foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, de round eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende Nem sempre o melhor fence Vai Por isso não importa Você ganha o primeiro Na segunda Segura a revolta A minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando Trilha sonora Do adjacente Ó que fita Eu não quero só o adjacente Eu quero te mostrar Que nessa porra Só ganha quem pensa E mais de 3, 2, 1 Obrigado E aí, Cut O que aconteceu? Faz essa cara de cu Claro que o beat é do Bunch Reclama no Twitter É um pássaro azul Só que seu pássaro não voou Mano, sabe que agora nem brasa Não tem pássaro que tem Mas hoje você toma dois bombos sem asa Do que você tá falando Hoje eu te mando, mano, pra casa Você vai vendo que agora você vai vendo Eu não sou anjo, eu não tenho asa É por isso, meu mano Que você tem o azar de cometer falhas Eu sou Ana Maria Braga Eu te passo a receita de como ganhar uma batalha E quando você tem uma batalha Me dá uma batalha de batalha Porque eu sou igualmente Eu me alimento Medalha, medalha, medalha Eu sou o que você aumenta Você é tipo na bola e eu Você ganha uma batalha Eu vejo a game É Contra o canto é medalha, medalha, medalha Só que eu sou o rei da porra O canto é medalha, 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 medalha Metralha, medalha, metraga Ante o adversário que é bom Pra mim você grita demais É assim que você escreve o seu som Eu vou gritar demais Porque no meu quarto ninguém não via Hoje eles estão te escutando E pra criança você só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã Por isso que vou dar uma piada Arrombado, sem tomar postura Quer comer os outros e ter namorada 3, 2, 1, 5 Viva! Eu não vou comer, eu comi Eu faço isso amizade Ela é minha namorada Até porque eu e o Gui é o cunhado E pra mim você tá mimando que eu tô no trilho Domingo eu almoço na casa da sua mãe E na quinta eu espanho o filho Aliás, você que é o filho afinal parece que é um velho de colo Você não rima nada, não entendeu? E é por isso que a parada é louca Ele é velho, tá falando tanta merda Que a geriátrica vai na sua boca Aí, tá vindo? A polo, ele consome Só tá bravinho porque não conseguiu fazer hype com o meu nome E realmente, eu vou te matar Liu Bi, chama o ursinho pu Pra ver se vai te salvar O que é o ursinho pu O que é o ursinho pu O que é o ursinho pu Oi, tudo bem Nessa daqui que é a função Eu tô negros, só que você sabe que agora eu almoço improvisação Esse é o defeito dessa nova geração Não importa a velocidade, siga a minha direção Nossa, só que hoje é banal De novo, de novo argumento do marechal Não tenho direção Só que hoje eu sou esperto Tá fudida, tá perdida Na sua frente o papo reto É o papo reto Tudo bem, mas a rima é turva Papo reto, deixa o concreto Eu vou te dar o jogo E a sua cara vai na curva Não vai entender, meu parceiro Por isso que agora já era Até porque é mano Eu tô de certeza Não representa a nova era Então, cê calma Que eu tô dentro do ringue Perdi Fui para a curva Se fudeu Trifit King Então, cê calma Que agora tá pipando Pelórios e Furiosos Pelórios e Furiosos Trifit King Só que você sabe que na batida Não tá dentro do ringue Ele fala na minha pente Que ele é o Trifit King Só que na batida É o fumo do Kong Prazer, o Trifit King Além disso que é o King Kong Só que essa tá que arrima Por isso eu vou chegando Alter a autoestima Você é King Kong Ela já rima é minha Se fudeu Tomou tiro por causa de uma loirinha A oi, 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 oi A satisfação ano passado Cê até me ajudou Cê na minha dupla Não me carregou E eu nem te carreguei Mas hoje, mano, eu te mato E nem peço desculpe Pera Hoje eu mato A Pela Maria Hoje cê cai Não volta mais Cê tá vendo Tentei me dar um pelo Que é tudo que você faz O que é? O que é? O que é? Eu te mato Isso é ataque Não vai pro pessoal Pois foi assassinato E é diferente Eu tenho flow Não colocaram o necróide Faz o pix pro jurado Que sem isso você não consegue Quem, quem? Responde alguma coisa Conversar Eu vou te responder Ver todas essas coisas Que cê fala até desgosto Por isso mesmo que agora Eu vou te bater Vou valer a pena Porque eu tenho o meu posto Você quer imitar o Brenos? Por isso mesmo que agora Eu vou arrancar seu pescoço A semelhança Entre você e o Brenos É que hoje Você também vai parar Aqui no meu bolso Entendeu? Que? Eu te mato Não importa É a batida Sinceramente Eu não te carreguei Mas agora eu te carreguei Acabo com a sua vida Por isso mesmo Você é fudido Filho Cê não entendeu Que esse é o palpite Reclama do Detroit Eu ganho e faço Aaaaaah Eu vou te ganhar Em qualquer beat Você disse que eu fiz história Fora de Guarulhos E acontece agora Mas mesmo assim Eu sou guarulhense Então isso pertence A minha trajetória Não é somente Aquele que vence É como suspense Essa narratória A narrativa que eu trouxe Ativa Eu precisei levar Guarulhos para fora Quem faria Se não fosse eu E os meus cria Quem faria Cê faria Isso é ritmo E é poesia Isso aquece minha mente E gela meu sangue É uma pneumonia Isso aquece minha mente Gela sua gang E cê vai morrer De hipotermia Numa terra de ódio E de pódio Eu trouxe sentimento É Quando eu comecei a rimar Nego Eu trouxe pimentas Pro centro E Toda vez que eu fiz Minha rima Nego Eu deixei 100% Pois o JP Levou Guarulhos pra fora O Barreto Levou ele pra dentro Tava entendendo? Nego Eu respiro Tudo que eu faço aqui E é por isso Que eu respeito Nego Eu tô vendo na frente O MC Você falou Que Deixou um legado O seu legado é verdade Sabe O seu legado Ele tem nome E espalhou girassóis Por toda essa cidade O seu legado Hoje é maior de idade E hoje trouxe a sua dor É Mas eu sou um cara Meio profano Criatura matando Criador Faz a pose Olha o flash Realmente faz a pose Olha o flash Eu te gravando Enquanto cá Enquanto eu te mato Em FPS Tá entendendo qual que é a rima Por isso agora Minha rima Espere Eu te gravando Enquanto eu te mato Pois me chame de assassino Em série Eu sou assassino Em série Quer que eu mate Manda o Pix Eu sou um assassino De aluguel Eu te mato Ainda gravo Cama Até que Pix Se você entende Minha rima Na verdade Hoje eu vou te bater Realmente eu sou um assassino E o assassino Que vai matar você E ao Cê pode me matar E é por isso Que eu faço barulho E de tanta história Que eu já fiz Se você me matar Tem sua caminha em guarulhos Essa aqui é a parada Tá entendendo Dividimos essa pele É porque você é assassino Em série Eu roubei suas cenas Assassino de séries Tá entendendo Eu assassino Seriados chatos E é por isso Nego que eu sou chucro Mano eu assino esse contrato Desse jeito Tá ligado Que esse aqui É meu pretérito Quando eu acabo o filme A tela fica preta Leia o nome No pós-crédito Vamos lá Rima com vontade Mano é tudo que eu tenho Eu sei que você é um atleta Então vou te mostrar O meu desempenho É Eu admiro Se eu corre Cê mata ou cê morre Cê traz sua verdade É Vai ganhar quem rima mais E quem tem mais força de vontade Tem dia que nós acorda Desanimado Mas hoje esse não é meu dia Tá entendendo É meu legado Deixei ele com letra e poesia Então traga tudo que você tem Se eu não mato Eu morro Tirir o socorro Lá Do fundo do pulso Traz seu ataque Que eu revido em dobro Isso é uma batalha Traga as cartas As minhas viradas pra baixo Por isso que no beat Nós encaixa Respeite meus cachos Ah Eu respeito seus cachos Cê respeita a minha Até porque a carta virada pra baixo Esse é o gambito dessa rainha Tá entendendo Qualquer rima Hoje eu vou te bater E realmente meu mano Você disse que eu tenho Muita coisa a perder Só que agora cê vai entender Que essa rima agora cê me ouça Quando me faltou força de vontade Eu tive muita vontade de ter força É por isso que eu resisti Eu também admiro seu corre E como você falou aqui Nessa batalha o matão tu morre Só que cê não precisa morrer Porque cê me ensinou o perdão E se senta no fundo do poço Eu tô disposto a entender a mão Pra te quebrar é fácil sim Quero ver se você pode rimar sim Você é o cachorro caramelo Contra você eu não amarelo Tem vários da onde eu vim Você é só mais um andando por essas ruas Cê tem que entender que rimando Você não é sujeito homem Na minha frente vai morrer de home Você é o Raul Quer ganhar faz um clone Eu não preciso fazer um clone Simples mano Simplesmente eu tô fazendo o meu nome Nesse ano mano Eu não sei qual é que é Eu tô afim de matar fome Mas você pegou uma visão Agora eu quero que parceiro Cê tome bem lá no meio dos orifícios Eu não sou sniper É porque eu tô de longe que é mais fácil De longe meu parceiro Sem ter mira é mais difícil Sem ter mira é mais difícil Isso é verdade Você é um cuzão Você vai morrer no caldeirão É sniper que me mata Primeiro passo prende a respiração Sabe por que que eu vou te matar? E na sua frente eu tô pra te ensinar Se você é um sniper tem que prender a sua respiração Mas se é contra o Barreto Respirar não vai voltar Não tem problema eu prender a respiração É o Raul, é o magrão Caramelo da Alcateia Pega a visão parceira Eu uso a mente pra matar Sem a respiração eu faço a apneia Nessa aí Se você não entende tá de boa pai Porque abaixo de 10 Eu vou fazendo o que eu posso Abaixo dos meus pés Só seus ossos Mano sobre nós Nada mais Cê só meus sócios Que vai morrer na reta Contra o Barreto A rima é ser um arquiteta Você tá falando que você tá na Alcateia O Barreto é o alfa da porra Você sou um beta Você é um otário Sabe por que rima por salário Na minha frente perdeu o horário Nessa porra mano Eu sou um beta Você é um peixe no aquário Pra mim você é idiota Não passa de um boroca Mano eu sou o alfa da alfavela Se eu fosse um beta Mano eu tava dando bota E mesmo assim cê vem à volta Fica tranquilo que cê é bico No final das contas Eu chego junto e identifico Vim pra te amassar Porque a rima é minha vida Fraco pra carai Vai beta tomando bica Eu não era Raul Fraco pra carai Cadê seu conceito? Cadê seu respeito? Antes você é um sniper Agora eu sou bico Bico do fuzil que tá atirando no seu peito Máximo respeito Zona Sul Isso é da hora Sei que você improvisa Só que o Barreto Ele não é Itacoa Ele não é Guarulhos Eu nem sei de onde eu moro Perde o pormenor da divisa Se cê não sabe onde cê mora Tá perdido Então fica bem ciente Que eu vim pra te avisar Que cê não manja Não adianta nada Ter fuzil ou apontar o bico Se a ponta desse bico For laranja Baca são demais Sem ter munição Você é vacilão Achou que era bom Na linha de frente Morreu com o fuzil na mão É a maior satisfação Vou mostrar concentração Vou mostrar que eu tô disposto Com gosto e disposição Vou mostrar que eu não sou posto Eu tipo um posto Abastecimento Eu trouxe o sentimental Trouxe coração Sabe que eu faço rima Eu faço drift na frente É tipo trailer swift Na sua mente Um hit que fica A rima que edifica E eu sou tipo alicerce Ou seja Eu ergo caldeirão Cê tá entendendo? É tipo isso Compromisso que eu trouxe A rima você ouve Não é doce Por isso Minha rima é tipo rica Porque ela petrifica Não é sua mente É a sua visão É minha visão Eu faço de improvisação No enredo Nego Cê não entendeu Que eu faço A punchline Eu não tô pego Esse daqui Que é o detalhe Eu sou the creator Por isso Cê é Tyler Ou Tyler Ou Taylor Cê quer com rap Eu vim disso Cê não lembra não Mas quem não lembra É quem tá lá dentro Que não vem assistir Nós fazer o caldeirão Eles falam Que o Breno É o tal do Detroit Que faz o flow Mas antes de ser O brisado Eu tava cita Quando eu Nem me identificava Hoje que eu faço isso Quem prende você No chão Sou eu Nego Existe em graja o X Eu aluguei um triplex Na mente do MC Do amor Mas eu sou O ódio pode o tudo Aquilo que eu faço Nego Eu sou o contrário de você Eu sou o favor Cês da época Que tinha as mixagens Dos beats E que o barretto Tava nos pés O beat é Em graja o X Aluguei um triplex E esqueci de todo o X Voto por duas buchas de 10 É Eu desconectei o Kinect Cê me instica E não se movimenta Pra meu song rap Olha o rap Tio filha do meu Eu vou encaixando Você não é o Bumbet Eu vou explicar Eu te conheci no Yeah E hoje cê faz Eu entendi qual é a parada Mas tá osso Porque é o Murica Cosme no chão Isso é que é Bem antes no pescoço Né Eu entendi Lá em graja o X Mas isso é vida real Ou seja Desliga o aspecto Cê tá me entendendo Pois eu tô improvisando Aqui cê tá tremendo E tudo eu tô reparando Eu tô absorvendo Observando Porque cê é Fortnite Saca cada vez A safe tá fechando Os moleques rimaram Em frente a Casas Bahia E a Marabraz É Nem faz tanto tempo Talvez dois anos atrás Quando você chegou Eu me lembro Que rimando agora Você foi menos Chegou que vem Tua frente Foi despeitado Pelo menos Sempre você foi o amor Sempre eu pego a parada Ao contrário Não tem o que enxerga Como você enxerga Pra mim você é hilário Você não entendeu Sabe por que você é o amor Que resta E eu sou ódio Que vocês vão te detestar Na testa Marcado Faz festa Versado Contesta Do lado De frente Aliado Serpente Pobrenos Tecnicamente Com a rima engraçada Contra uma tecnicamente Eu comecei sendo o seu aluno Eu não me acostumo Hoje eu tô pra te ensinar Eu sou o medo Que eu tenho medo E você é o amor Que você não quer mostrar O amor existe na vida De todo mundo Que habita aqui nesse lugar Só que a diferença É que eu peguei No meu rote Canalizei no meu rimar Tá entendendo? É Você dá rima Eu dou aulas Eu entendi Que nós somos Esses monstros Nas caulas No fundo do mar Eu não sei Sou girassol Eu sou algas Porque entendi Que esteve mais rima Barreto faz almas Tá entendendo? Essa é a vida Só mudou meu nome Só mudou de Tony Só mudou de Flume Não o microfone Por isso que aqui Cê tá fudido Irmão Tava morto Hoje eu me sinto vivo E sobrevivo Sou criativo Por isso que a capela Valoriza o Mike Nos dois sentidos Ou melhor Talvez eu seja o Barreto O moleque do Guedes Verdade vai na sua cara Por isso que eu quero Uma comida na minha mesa Eu quero a profundeza Que acende as rimas rasas E quando eu vejo a minha volta Eu só vejo galas Eu sou log Porque a selva É o que me salva Entendeu? Eu preciso concentrar Preciso me centrar Pra poder trazer uma rima boa Eu preciso concentrar E poder centrar Pra fazer o coração Queimar a terra da garoa Por isso que é melhor Por isso que é melhor Cê não ousar No meu game é melhor Não pausar Eu me sinto até O de papo Por fim do regresso Eu encontrei o meu Oscar Eu não sei se você entendeu Mesmo o regredito Mesmo o caíntio Mesmo chorando Hoje não choro Mas parece que choro Esse gosto é no sorriso Eu não sei se você tá entendendo Por isso que eu tô mudando E tô tentando fazer um ataque legal E no final poder tocar No seu terceiro olho Que tá bem na sua testa E a folô da PDL Caralho 3, 2, 1, Riva Boca de 08 Você, carro 8 Porque você é um MC Que só de biscoito E por isso mesmo se apela Sou o Boca de 09 Cê tá possuída, cadela Riva de 3, 2, 1, Riva A cadela é você Nessa cena vai se perder É tipo aquela rima foda do Cesar Façam barulhos Você é a Cadeli E eu a carrocinha de Guarulhos Mas percebeu que o bicho é de Detroit E não de Rio E por isso mesmo que na sua frente Cê já sumiu E quando eu faço grau pau pau Na minha frente você sumiu Eu tô saindo do crânio A revolta do crânio A revolta do crânio Não puxa a vibe Porque não teve Você viu Você é a revolta do crânio E eu rimo nesse hino Só um soco na tua boca Pra arrancar todos os crânio A revolta do crânio Minha panche na sua cara Dói mais do que dente ciso Isso é o outro Improvisação Dói mais do que dente ciso Minha panche é uma incisão É uma incisão Ah É uma incisão Calma que acabou sua vez O Breno nos faz mato Você não sei Sabe nego Você é freguês Você quer falar até de dente Vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso Matei um emício Sem juízo Então rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui do canal River Slow HD Rapaziada É isso Tamo junto É nóis Falou